E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu já fiz muitas vezes aqui no canal e eu sei que tem gente que faz a mesma coisa que eu fora aqui do Brasil. Eu digo fora do Brasil, em outro país, lá na gringa, lá nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo. Vocês sabem, muitos de vocês me conhecem através das trollagens que eu já fiz usando aqui, ó, essa moto. Que no caso é a XJ que o Ian tá aqui desfrutando do banco. Cuidado, eu vou peidar aí e ficar fedendo, né, mano? É, mano, que o banquinho dela é cheiroso, tá ligado? Mano, cês tão ligados que eu já fiz diversos testes de mulher interesseira com essa XJ6? Eu já fiz diversos testes de mulher interesseira também com os meus carros, né? Eu ainda não fiz um com esse carro aqui, que é o meu carro novo, o Audi R8. Porém, logo menos, eu já vou tá fazendo algum teste com ele pra mostrar aí pra vocês. E nesse vídeo de hoje aqui, eu quero dar uma olhada nos testes de interesseiras que já rolaram aí pelo mundo. Já rolou muito teste de interesseira nesse mundo, tá ligado? Existe mulher interesseira em qualquer lugar do mundo. Quando eu digo isso, eu não digo generalizando, né? Existe muito mais mulher honesta e humilde do que interesseira. Então, algumas, mano, acabam se extrapolando e caindo nessas pegadinhas. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, como que fora do Brasil existe mulher interesseira. E vai ser nesse vídeo de hoje que vocês vão tirar essa conclusão. Tá afim de ver junto comigo ali? Lá eles chamam de Gold Digger. Gold Digger, né, eles chamam, né? Tem várias interesseiras nos Estados Unidos, na Europa. E a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje. Cê quer ver também as interesseiras? Tem interesseira de cachorro também. Tem interesseira pra tudo, Jack. Cê tá achando o quê? Se falar que vai dar um Jack desse aqui pra uma menina, se ela for interesseira, ela vai namorar com você. Porque é o sonho de muita gente ter um negocinho desse assim, uma cara do cidadão. Agora há pouco ele tava lá dentro do carro. É um vagabundo, sem vergonha isso aqui. Vamos lá, Jack? Vem comigo. Parceiro, entendeu? Parceiro que gosta de gravar vídeo junto comigo. Esse é o cachorro que eu pedi a Deus. Bom, vamos ali dar uma olhadinha. Vem comigo, galera. Chega aí, chega aí. Ó, galera. Vamos olhar esse vídeo aqui. Esse cara, mano, é um cara muito famoso na gringa por fazer esses testes. Eu conheci o canal dele. Se eu não me engano, eu tenho mais de um ano. E, mano, eu fiquei de cara com o que ele faz nos testes de interesseira dele. Mano, o cara só anda de nave, tá ligado? Consegue nave pra gravar. Coisa de louco. Diz que lá nos Estados Unidos o YouTube paga muito mais. Então, tipo, se você tem um canal e você é dos Estados Unidos. As pessoas que te assistem são dos Estados Unidos. O YouTube paga, tipo, trocentas vezes mais do que no Brasil. Então, tipo, é muito comum youtubers dos Estados Unidos ter carro, assim, de luxo com um número não tão alto de inscritos. E esse cara aqui faz muita visualização. Então, vou te falar. Se tem uma coisa que o Sr. RomoTV aqui faz é trolar a mulher interesseira. Porque dinheiro pra esse cara, mano, não falta. Tá ligado? Ok? Você vai aprontar. Descarado, velho. É de uma escala de 0 a 10 do relacionamento de vocês. Qual que é a nota que tá o relacionamento? Tipo assim, cara de pau. Mano, se fazer um vídeo desse no Brasil, o cara morre, velho. Isso aí tá larico na hora. Você é louco. Você é louco. Não deixa você perguntar. Já ia ter arrebentado. Já ia tá dando briga já. Tá muito forte pra brigar. Eu já vim de L.A. Eu estive em Miami por um pouco de noite. Você quer que você tenha uma cerveza? Olha, isso é meu irmão. Não tem problema. Eu estou perguntando. Eu estou perguntando. Não tem problema. 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 Isso. É isso. É isso. É meu carro. É isso. Ele falou que eu não fui errado, mas isso é um Lamborghini. Eu sei, isso é. É por isso que eu aproximo você, porque eu pensei que você olharia muito perto do carro, vestindo verde, mas você está com ele, então eu entendo. Eu tenho que ir agora, porque meus amigos não vão ficar. Eu não sei o meu nome. A cara de tacho do namorado dela, está só aqui, ela está tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, mano? Tipo, o que está rolando aqui? Bizarro, mano, tipo, mano, deu ruim para o cara, né? Você está dizendo que você está juntos e você está passando, então... Talvez nós pudéssemos fazer café ou algo. Você quer fazer café? Sim. Seu garoto está estando ali, então... Eu quero dizer, é só café. Você quer fazer a mesma coisa. É só café. É só que eu vou fazer, certo? Eu quero dizer, eu estava pensando um pouco mais do que o café, mas depois, talvez depois, depois, depois de 2 ou 3. Mas se você estiver com ele, isso seria um pouco complicado de fazer, certo? Eu quero dizer... Espera, deixa eu pegar o carro. Deixa eu pegar o carro? Sim, eu vou pegar o carro. Ok, deixa eu pegar o carro. É só um dia. Aí, esse cara perdeu. É só um dia. Vamos fazer um comentário aqui. Perdeu por duas coisas. Uma, o cara tá de Lamborghini, tá ligado? Ele tá numa lama nervosa. Outra, olha o tamanho do Roma TV. Se ele quer ir pular pra cima do Roma TV ali, ele tá ferrado, mano. Ele perdeu a mina já. Na minha visão, ele perdeu já, mas é. Porque a matches you're fucking bathing suit? Well, ok, I just actually, like, I've been thinking that we should take a break anyway, so. Oh, you want to take a break? Yeah. I just took you to Italy, you met all my family, now you want to take a break. But, like, ok, I haven't been happy, you know that we've had issues. Ok, but, that justifies the fact that you want to get some random dude's Lamborghini. You don't have a Lamborghini. Are you playing? What car do you have? I have a bet. Does that bother you? It's not a Lamborghini. True. So, you're a cold digger, pretty much. I mean, look, no, 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 no. Look, I still like you. I would totally take you on a date right now in this car if you want to go, but I can't do it unless you're done with him, like, done. You delete his number right now, you guys break up. It's ok, just let it go. Yeah, you guys are going to, like, break up right here, you know what I mean? If you're cool with that, then I'll just never happen. Yeah, what you want, you want to break up right now. I think maybe we should. Maybe we should. Whatever. Is that cool? I mean, look, if you want to get in the car, just go. If it's cool with her, then here. Get in the four, get in the four wily, get in. Wait, 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 hold on, hold on, hold on. We should go up with him over a car. So, honestly, bro, are you done with her? No. Okay, hey, hey, yo, get in the car. Guys, we're going to go to the club and find you a real girl. Hey, put the shirt on, put it on. No, get in the car, we're going to go find you a real girl. We're going to get in the car and find you a real girl. It's bad, guys. Just look at how you're going to lose me. One minute. I didn't know that he was going to get hurt, man. The guy would take his job. No, he did a great job. He did a great job, man. He did a great job. Like, he did a great job. 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 If you were the country, he was in the United States, I believe. But, man. It was really interesting. And you can agree, yeah. She was, like... Too much. I'll do this, I want you to leave it in the comments below what you've thought of this video. And if you want another video like this. You think I'd have to bring another video? Of course. We're going to know what everyone's thinking. What you've thought, man? Man. One of the biggest in the world, how you've been doing it, man. Mm-hmm. Like, I lost my husband. It's fine. And you're done. bem, que fez uma amizade boa, porque virou amigo de um dos maiores youtubers dos Estados Unidos. Já levou ele pra balada pra arrumar um... Quantas mulheres você acha que eles vão arrumar com aquela lambo verde ali? Vai achar de penca, mano. Vai virar uma loucura, tá ligado? E pode ter certeza que essa menina aqui não vai fazer mais isso com ninguém. Então, tá dada a lição pra ela. Muito bom, RamonTV. Eu vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo aqui, vocês dão uma acessada lá. E bom, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo aqui. Vamos indo nessa. Logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. Nós valeu.